Olá, amigos do canal, tudo bom com vocês? Eu sou o John, nós estamos no canal John Dilma Chinas. Sejam bem-vindos. No vídeo de hoje, nós vamos mostrar o resultado da refermentação da cerveja artesanal Irish Red Ale, que havíamos feito uma refermentação colocando mais açúcar na cerveja, elevando a cerveja A16 Bricks e nós vamos ver o quanto os Bricks ficou, a finalização, a sua destilação e o resultado que conquistamos da destilação desse monodestilado de uma cerveja artesanal. Sendo assim, amigão, se você ainda não for inscrito no canal, agora é hora. Se inscreve, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixe o seu like, amigão. Não, eu faço por vocês e vocês fazem por mim. Vamos ao vídeo. Abrimos nosso balde. Com o auxílio de uma pipeta, coletamos uma amostra da cerveja refermentada, levamos até o nosso refratômetro e vamos fazer a medição. O resultado foi 7 Bricks. Tínhamos inicialmente 16 Bricks, menos os 7 Bricks e agora finalizamos com 8,11 ABV. Com o auxílio de uma mangueirinha, faremos a trásfaga do balde para a panela, 4 litros de mosto. Finalizando a trásfaga, vamos levar nossa panela até o resfriador, ligar o nosso sistema de aquecimento e começar a nossa destilação. Nossa bebida chegou ao ponto de evaporação. Vamos então fazer o teste do toque. Tocar a mangueira, ver se já aqueceu, também a nossa serpentina e ver até onde já está o vapor. Podemos confirmar que já passou do ponto da água, então já está correndo a cabeça. Temos 4 litros de cerveja dentro da panela. Faremos um corte de 1%, ou seja, 40 ml serão feitos de corte de cabeça. O corte da cabeça, vocês já sabem, vamos trocar o vidro que está coletando a cabeça por um vidro onde vai coletar o coração. Chegando aos 40 ml, efetuamos a troca dos vidros. Agora, vamos coletar o nosso coração até 40 ABV corrigidos. Nossa destilação está em 60 ABV e, alguns minutos depois, 50 ABV. Nesse momento, eu já começo a medir a temperatura. Sei que está a 22 graus. Sendo assim, vou fazer um corte da nossa bebida a 41 ABV, pois 41 ABV a 22 graus será equivalente a 40,1 ABV. A cauda será juntada de 40 ABV até 10 ABV. Fizemos a troca dos vidros e vamos finalizando aqui com 10 ABV. Chegando no momento final, eu já vou desligar agora o nosso sistema de aquecimento da panela e daremos por encerrado a destilação desta cerveja Irish Red Ale. Enchi uma proveta com 500 ml e ainda tenho mais um pouco no nosso vidro. Vamos agora esvaziar a proveta e encher novamente. Vamos encher sem desperdiçar nenhuma gotinha. Conseguimos um total de 195 ml. Confirmando, temos 500 ml já em um vidro e aproveita com 195 ml. Faremos um total de 695 ml. O próximo passo será redestilar toda a cerveja que ainda se encontra no balde e veremos o resultado final. Ah, eu já ia esquecendo. A cauda ficou com mais ou menos uns 680 ml. Temos um destilado de 47 ABV. A cabeça ficou com 1%, um total de 40 ml. Vamos agora ver o resultado por escrito. Vejam agora a vantagem da higiene no aço e nós. Vamos jogar o nosso mosto ainda bem quente fora, a nossa cerveja. E vou passar um pouco de água. Será o suficiente para esfriar a panela ao toque. Em seguida vou pegar uma esponja e com a parte abrasiva vou esfregar toda a minha panela. Vou jogar a água fora, enxaguar com a água novinha e minha panela já estará pronta e limpinha para a nova destilação. Todas as destilações foram iguais. Fizemos o corte com 22 graus e 41 ABV e a cauda até 10 ABV. Fui juntando as imagens apenas das finalizações para ganhar tempo no vídeo. A terceira, agora a quarta destilação e a quinta destilação. Na quinta destilação eu deixei passar um pouco mais, uns 10 ml, para poder fazer a conta redonda no final. Finalizamos então as cinco destilações com 3 litros, 505 ml. Então amigos, acabamos de ver aí a destilação da nossa cerveja Irish Red Ale, que tinha primariamente 5 ABV. Nós fizemos um teste de açúcares e ela ainda tinha 5 Brix. Eu coloquei açúcar nela, elevamos esse açúcar para 16 Brix. Deixamos que as leveduras comessem açúcar. Elas atenuaram até 7 Brix, isso deu em 1.004 mais ou menos, de final em OG e 8 ABVs. Redestilamos, né? Essa, redestilamos, não, destilamos essa cerveja fazendo um mono destilado. Dessa resultado nós obtivemos 17% de aproveitamento. É um aproveitamento bem legal para uma cerveja, para quem está fazendo assim experiências. Não aconselho ficar destilando cerveja, a não ser que você seja um produtor de cerveja artesanal e que a sua cerveja esteja prestes a perder a validade e você dá uma continuidade para não perder o seu produto. Agora, comprar cerveja para destilar não é legal. Você pode fazer um gosto com os maltes e produzir um whisky. Vai ser bem legal fazer dessa forma. Então, nós vamos passar logo em seguida aqui, um resultado, tá? Por escrito, do rendimento total do que eu consegui com esse álcool. Os vidros de álcool vão ser redestilados. Vou destilar eles 5 vezes e vou fazer uma vodka pentadestilada. Se você quer ver como se faz a vodka usando um mono destilado aqui no card, você tem um videozinho mostrando como fazer uma vodka a partir de um mono destilado. Galera, fiz esse vídeo com o maior amor do mundo para vocês. Se você ainda não for inscrito no canal, amigão, agora é hora. Vai lá, clica, se inscreve, deixa um like para ajudar o nosso canal, faz um comentário também se você tiver alguma dúvida e compartilha com os amigos, ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.